Fala, galera, tudo tranquilo? Professor Bruno aqui do canal Pró-Militares para falar um pouquinho com vocês aqui sobre o plano de carreira de um sargento da Aeronáutica. É a Escola de Especialistas da Aeronáutica. Quando você termina o seu período de dois anos, você se forma e ganha uma patente de terceiro sargento. Sendo que, para você ser promovido, isso normalmente ocorre ou por mérito, lá dentro, ou a cada sete anos. Então, depois de sete anos de formado, você vai para segundo sargento, mais sete anos primeiro sargento, mais sete anos você pode chegar ao posto de suboficial. Só que, dentro da sua carreira, do seu plano de carreira, em alguns momentos você pode fazer uma prova para se tornar oficial, correto? Normalmente, as formações que começam com B, que tem um B na frente, como é o BCT, você tem a opção de fazer essa prova e se tornar um oficial no começo e no final da sua preparação. As outras categorias só têm essa oportunidade no final da formação. Então, qualquer um que se forma ou que faz o processo da EAR tem a possibilidade de vir a ser um oficial. Basta fazer essa provinha e, obviamente, conseguir adquirir uma dessas vagas abertas para você. Então, esse é basicamente o plano de carreira que você tem dentro da sua escola de especialista da aeronáutica. Beleza? Lembra que, se você tiver alguma sugestão, coloca nos comentários do vídeo, que nos próximos vídeos a gente vai pensar com muito carinho nessa sua proposta. Dá um likezinho, dá um joinha, que a gente sempre fica feliz, e se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima! E aí